O Mário Meuniz, que tem apenas 10 anos, é um bom filho, aluno dedicado e gosta de ajudar as pessoas. Mas na última semana, ele teve uma atitude nobre, um verdadeiro exemplo de empatia. Eu parei pra reparar em uma coisa. Quantas pessoas têm sofrendo, tendo tristeza, por causa que o tratamento, a quimioterapia, faz os cabelos caírem. Então, eu olhei e pensei, será que eu posso ajudar de uma forma? E daí, eu vi que eu podia, deixando os cabelos crescer. Então, quando eu vi que eu podia, eu abracei essa coisa. Eu abracei e fiz com que isso tornasse realidade. Mário deixou o cabelo crescer por um ano, até chegar a 26 centímetros de comprimento. E então, decidiu que era hora de cortar. E nem sequer se toda a ideia. Você tá aí acostumado com o teu cabelo grande, né? Aí você vai cortar. Qual que é o teu sentimento? É bem gratificante, porque eu vou saber que uma pessoa que precisa de ajuda, conseguirá realizar esse sonho dela de voltar a, como posso dizer... A ter o cabelo. É, é esse o meu propósito. A atitude do Mário emocionou a todos que acompanharam o momento do corte do cabelo. O pai do menino, Francisco Meuninsky, se disse orgulhoso da atitude do filho. É uma emoção muito grande e um orgulho muito grande, pelo ser humano que o Mário vem se formando. Uma criança, como tu já enfatizou, de apenas 10 anos, esse sentimento, essa vontade que ele tem de ajudar o próximo. Então, assim, é algo que, pra mim, pra mãe dele, pra nossa família, é muito gratificante. É um motivo de grande orgulho. Essa história inspiradora também vai ficar marcada na vida da Inês, a cabeleireira responsável por cortar os cabelos do Mário. É muito emocionante, uma criança de 10 anos, né, não ter esse apego pelo cabelo, esse ego de querer, né. Ele falou pra mim assim, eu pedi, e daí, qual o cumprimento que você quer colocar, né, quer deixar? Ele disse, quanto mais doar de cabelo pras crianças, melhor. Eu quase chorei. O cabelo do Mário, assim como das outras pessoas que doaram, serão utilizados para a confecção de perucas, que depois serão destinadas a instituições de saúde que realizam tratamento contra o câncer, com o objetivo de ajudar na autoestima dos pacientes. Maria Lúcia Bertolini, representante da Associação de Mulheres Profissionais e de Negócios, a BPW de Caçador, explica que a campanha Doando Cabelos acontece pelo terceiro ano seguido. Essa campanha, ela é contínua. O ano passado, a BPW Caçador ganhou o primeiro lugar em arrecadação de cabelos na Confã. Nós arrecadamos 11 quilos de cabelo. É muito cabelo, né? É muito cabelo. Esse ano ainda a gente não sabe, porque a campanha ainda não se encerrou, mas logo a gente vai também estar divulgando quantos quilos a gente arrecadou. E quem não doou esse ano, ano que vem, já vai preparando seu cabelo para doar ano que vem, que isso é um gesto que traz alegria a muitas pessoas. Que o gesto do Mário, em toda sua simplicidade, mostre para outras pessoas que é possível, sim, fazer a diferença no mundo. Basta querer. Então, o objetivo agora é deixar crescer de novo ou não vai mais deixar crescer? Enquanto eu puder ajudar, eu vou ajudar.